Evolução contínua, uma filosofia de melhoria constante dos produtos Scania, apresenta agora mais uma grande novidade focada em economia de combustível. Novos motores de 13 litros para a linha rodoviária de caminhões com 450 cavalos e 510 cavalos. Desenvolvido para proporcionar ainda mais eficiência ao transportador. Até 5% a mais de economia de combustível. Um novo sistema de injeção de combustível de alta pressão. Com melhor desempenho e maior velocidade média da categoria. E aí Legenda Adriana Zanotto